O que é o Samurai? Mostramos um pouco daquilo que podemos fazer com o nosso Nior Meu menino! Vamos ver as teclas que eu já não mando as teclas Como é que eu tiro as espadas? Não tiro porque não tenho ali né? Convém ver por a espadinha né? Oi! Por agora não temos nada Temos uma proteção de cabeça Pode ser E... Não temos nada para não Pois ainda temos agora fraquinhos No outro... Olha! Pedra de espírito pequena Pode ser Ok... No outro episódio já tínhamos ali alguma coisa? Olha! Como é que eu... Oh! Estúpido! Ok... Agora... Eu tenho ali as... Ah... Ok... É assim... Boa! O que é isto? Podemos fazer alguma coisa? Investigar! Ah... Guarda... Esquiva... Ah... Guarda... Esquiva... Ah... Boa! Tentar roubar-me aqui umas coisas... E ver se apanhamos... Uuuu... Estava ali um gajo! Eu já vi! Graças! Se posso esquecer? Já no outro episódio estamos sempre a esquecer do... Da... Da stamina... Tntiamo sempre to combater... Nem... Neh... Eu no outro esquecia-me... Pois é? Estas coisas... Ja a gente sabeทho! Uuuu 7 a Tidad idéia! Agora... A pre vadia a gente quer fazer! Eu vou guardar a arma, não faço ideia Achei-me com a arma, tu pá E ai, ataca assim, mas assim é mais rápido Carias, deixa-me apanhar aqui isto, pera ai Mas mais rápido que nós, como temos aqui o nosso samurai Podemos ter aqui 3 tipos de ataque Podemos ter este mais lateral e mais lateral Este superior, que calculo que seja Ah, caraças, sei que foi bem mais poderoso Este ataque será o mais poderoso Este será um intermedio, digamos assim Este será o mais rápido e mais fraco possivelmente Este aqui é bem mais rápido que os outros A maioria das situações é possível que este Então, não tem nada Estavas ai o cabrón, mas não precisaram estar a matar toda O que lhes dá a mão, hein pá Vamos subir aqui a fogueira que isto dá Ah não, a fogueira é um gajo, não é? Ah, é um gajo da boca Ah, 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 uai O que é isso aqui é? Ah, isso aqui até vano é o fim Ok, césar E agora temos um gajo Oh, é um gajo Ah, está fostos A fogueira Estavas ai, mas agora já não está Se você tiver um torpedo que tenha , o que é isso aqui Có, é isto Se você tiver um torpedo que tenha um corpo o que é fixe de obtida glória eu não sei exatamente porque estas informações todas ou para onde vamos usar isto tudo mas é raro, é para apanhar aqui umas coisinhas boas ora isso que estranha caixa que estava me incomodar vamos lá, por aqui aqui era a marada estava para correr a nadar uuuh vamos lá uuuh caçouro era uma prova de... uma prova de magia ha 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 não tem a cabeça ok, temos que ter cuidado temos que levar o peito que o gajo ensina era um gajo, não é? eu tenho certeza ui 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 tem aqui outro lutar contra os petro pode ser ok os gajo são eu e a gente ao lutar contra eles uuuh cabrão uuuh 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 filho MARIA FITURA 대한 O gajo é rápido O gajo é rápido Já fomos Nem pensava estar com o machado Nem pensava estar com o machado O machado ia-me já com os porques Veja-me muito mais rápido do que eu Gatanga Ai estamos muito lentes Bebe, bebe, bebe Era, era Agora era sempre Era sempre Ui, 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 que a ganda tem Ok, 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 ok Ok Olha o gajo, vamos mudar de stand Ah bem, ah bem Baita cruzer Isto é difícil por causa disso, nós temos de ter Dependendo do adversário E também temos de mudar o nosso tipo de jogar Não é só chegar ali Vim batir-me e estáis morto Ok, conseguimos aqui um novo equipe Porreiro É, o machado é muito lento É, é mais rápido Mas é muito lento Esquece lá isso Os outros gajos talvez dê Agora Igual para aquele gajo Não dava Não podia usar o machado Como é que eu vou fazer isto? Ok Ok Estar-se de um inimigo Para o lado Eu tenho aqui um gajo dentro Alô Oi Oh cabrão Já não tenho potes Já não tenho potes Já não tenho potes de energia Como é que eu vou fazer isto? Mas aqui dentro Temos sorte de encontrar alguma coisa Ui, está ali um baú Isto para mim Potes de energia, não? Não quero Isto tem que dizer Ah, uma lança Uma lança rápida, não é? Não, não, esquece Aqui também não Ora temos uma Scalcis Boa Boa, estávamos mesmo a precisar Ah Temos uma Pedra de Espírito Podemos usar a Pedra de Espírito Não, não Por isso que é que não dá Mas vamos usar Enche-me ali aquela cena em baixo Que há Deve ser para subir skills Ou alguma merda assim Ui Oi 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 Que merda Tem manicas mais perto que os outros Temos uma armadura mais XPT Temos uma armadura mais XPT Ó Coma Carajas Eu faço do que o Pandora Olha, 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 olha Ok Ok Já gostei Eief Carajas Creia Um efeito other Mal Vamos falhar assim. Posso botar para o espalho? Olha tem que ir com alguma coisa atrás. Pois é. Não sei se quero essa merda toda. Aí mais uma coisa para baixo. Tem alguma coisa. Deixa eu ver o que é aquilo. Ah que pendente de estiva. Estúpido. Vamos embora. Olha que tu és rápido. Ui dá para ir para ali. Ah não sabia. Hum isto tem mais caminhos. Ah não. Ah não. Boa. Estes gajos de machado não? Só lembra. A gente pode usar. Os ataques rapidamente. Ah não. Vamos. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Mas esta forma de aproximar está muito fixe, do salto, vejam tanto que serve como esquiva como dá para me aproximar dos gays, então investiga essa merda, investiga isso tudo Ui, tem mais aqui um daqueles, é para eu querer agravar, não dá para agravar? O que é que está aqui em baixo? Merda, merda Caraca, não queria cair Mas tem umas escadas? Posso descer as escadas? Deixa-me lá ver o que é que é lá em baixo Que bom Boa Posso descer mais Ok, onde estou a ir? Parece que estou a voltar para trás, não é? O cara, quem é que está aqui? Seguiste ao vivo, parece que estou a me atacar, oh cara Porreiro Não sabia Este é fixe, vamos salvar O que é? Posso ligar isto? Posso o que? Usar a merda, alterar o estado de espírito do guardião Subir nível? Deve subir? Não Não sei se temos pontos Armita necessário para o próximo nível Ah Temos pontos Temos bem pontos Caraças Corpo Mente Energia Hum Energia Pega, o que é que o corpo me dá? Dá-me vida Se calhar Se calhar energia Dá-me o que? Também me dá vida, não é? Mas dá-me stamina Força Força Também é fixe Vamos subir aqui um Ya, acho que sim Tá bom Ah não, eu preciso de vida Pá Vamos pôr ali mais vida Mais sem, é bom Ok Pensamos no No resto mais tarde É bem, é bem, é bem Vamos embora Agora podemos subir já aqui, não é? Pois é Pois é Pois é Olha, pegamos outra vez isto aqui Fiche Ah Não, não, peraí, peraí, não pegaste nada Olha, temos ali mais uma pedra, hein? Podemos usar já aquela pedra que aquilo dá antes Ali, pontinho Existei-me, carasias É um louco, acho que nós vamos estar aqui Tic, tac, 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 tac O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Olha, olha, olha O que é isto, é? Ah, assustei-me, é tão um zombi E também há zombis aqui Ok Posso destruir estas coisas? Não Não Olha aqui mais qualquer coisa Oh, tu estás morto, não estás? Ha ha Vem bem Ok, vamos lá para cima Onde é que eu desci? Ah, fui aqui Eu vi ali pela direita Ah, não vejo Pois é, has pescado a arma Hum, um poiso para ti Ah, já me lembro, onde é que eu estou? Ok Então quer dizer que podemos ir aqui matar este gajo Aqui, ali, ali É lá Tu és forte Vender Ah, foste Ah, foste Foste que eu fiquei sem energia Fiquei de sorte Toma, toma Ah, foste Tu Ui, caraças, bati contra a parede O que é isso? O que é isso? Oh, na mela A mudar A mudar A mudar Por cima Ok, vamos apanhar isto tudo Ui, está ali um gajo Vamos apanhar primeiro isto aqui Eu já brinco o dico Oh, oh, oh Então, então Eu disse que ia apanhar aqui o primeiro Depois é que brincavamos Oh, optei Ah, vai lá Aposto O gajo, é? Apanhei qualquer coisa boa, não foi? Sórios Ah, sorte boa Eu preciso de sorte Muita sorte Tem Rimas vinte Caraças Aqui não há manada Aqui não há manada Ali também não se não aparecia Uma coisinha A dizer Ah, mas aparece aqui O que é que tem aqui? Hum, boa Vamos pôr aqui no atalho 5 Curu, não faço ideia Que a caixa está merda Isto é tipo bolas de cerâmica Cheio de pólvora Ah, vou usar isto, vais ver Ali naquele gajo Primeiro temos que usar isto Mais uns pontinhos Mais uns pontinhos Mais uns pontinhos Muito bem Vamos lá outra vez E agora pôrmos Aqui Sale Sais que teria tradicional Para ficar Para realizar em caos Em grande quantidade de chi Nos aeques próximos Ah, não sabia Vamos pôr aqui no atalho 2 Ah, eles chires Não, é preciso pôr aqui em cima Eles chires Já, já Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Ahm Vamos se calhar pôr Sale Vamos pôr aqui isto Ok Agora Vamos então Vamos então tentar matar este gajo Nível 6 Está bem Já está bem Eu fico aquela merda Uma granada Nos cornos C estava bem Colichei logo Sou Você E agora para baixo E salta Pô, acho que é quando vocês saltam para a morte, é um espetáculo. Ataca-me lá pá, não queres atacar, mas eu morres. Pronto, pronto. Queres atacar, daí tá... Pô, olha o cabrão, hein? Tá posto. Ah, fiquei sem... sem coisa. Muito lindo, muito todinho. Todinho dele, que isso. Mas eu morro. Não dá para que ia matar, pá. Cá está, tem a oportunidade de lutar. Claro que tens, cara. Tens sempre a oportunidade de lutar. Ui, engrenhe. Ui, coisa para salvar. É isso que a gente precisa. Boa. Uhuhuhu, podemos subir de nível. Temos quanto? 4, boa boa boa. Perícia, perícia dá o quê? Dá vida, impulso de gi. Poder ninjitsu. Pontos de perícia mágica. Destreza, destreza é fixe também. Magia e espírito. Ora, a mente. Vamos pôr aqui um bocadinho na mente. E... Força. Vamos aumentar a perícia, se calhar é melhor. Boa. Vamos pôr assim. Vou ficar aqui mais ou menos equilibrados. Agora não temos mais pontos, não dá para amar nada. Fazer ofrenda? Posso fazer ofrendas? É, pois posso. O que é que tu me dás? Olha um arco. Não tinha, peraí. Está a vida, acho que é isto. Ah, verificar DLC. Já recebeste todos os índices. Oh, que era essas? Se calhar tenho que comprar o DLC para mudar mais para aquela coisinha. Pô, cabrão. Ah, filho da mãe. Viram o gajo, né? Ali, ali do... Do esconderijozinho. Hã? Do esconderijozinho. Os mortos. Ui, está lá um gajo em baixo. Ah, peraí, 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 peraí. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Vamos aqui ao equipamento. Armas de tiro. Um arcozinho. Deixa eu ver como é que eu equipo agora o arco. Olha para cima. He he. He he he. He 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 he. Pumpa. He he he. One shot. Toma, cabrão. One shot e fostes. Ui, não morras, hã? Vamos lá cá abaixo. E havia mais qualquer coisa aqui atrás, não era? Que destruí estas caixas. Opa, devia ter... Caraca, agora não conseguimos subir, né? Que estúpido. Devia ter... Ui. Que vagarinho. Toque, toque. Pumba, 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 pumba. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eh, Danna, só problemas vo là. Oh m Jelly... Oh m $8... Ai ai... Ai... AHHHHHH... Ai Ai... Ai ai. AY ai ai... Usese. O definidor,容易. Opa. De могу de compensar, deixe- komen. Falta um, se falta um Iamos me deixando agora ali Olha o que é esta com cá Mas nós também Boa, boa Boa carata Que é o mais poderoso desta merda toda Carata Iamos morrendo mas não interessa É assim que se mostra quem é os Os bosses Cala merda Cala merda Cala merda Não bosse Não bosse Não bosse Não bosse Caraca Ixi Feco-me tudo Ai, ai, já fizemos merda Enche energia Ai, já não tenho Não, tenho, tenho Isto é estúpido E tinha isto de trocar Ai, ai, ai Isto é estúpido Vais correr, é?... Por que isso? Isso é pharmaceutical O que? Não, não confiro talks Deira Você não é Agora Não chega Eu tenho que matar mais destes filhos da mãe? Ok, estamos bem, estamos bem. Eu quero isto uma chave de residência. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Epá, mas isto é tudo... 146... 168, mas isto é tudo no talento. Isto é tudo no talento. Deixa-me ver como é que isto fica. Já e vou. Olha, temos um arco mais poderoso. Aqui, segunda arma. Não vamos mudar. Agora, 28. Ah, nem pensar. Não paramos aqui. Gosto, gosto disto. 19... Defesa robustez. Não, estamos bem assim, estamos bem assim. Assessori 2, não? Assessori 2 é que era. Estou sempre a enganar-me ali. Ah, isto é o top. Mas isto é muito talento, pá. Tem... Quer dizer, eu posso também... Treinar, né? Digamos assim. Se encontrar aqui uns gays... Por aqui, posso destruir isto? Não? Ok. Vamos ali... O que temos aqui? Aqui. Ah, isto é fixe. É forte. Portanto, pode ser também uma cena interessante. Uma cena interessante. Hum... Ok. Vamos aqui numa casinha. той que deixa eu ver. Vou apanhar mais isto aqui. Investigar. Hum... Tem aqui mais um gays. Uiiiii... Está com um gays. A ver... A ver... Uh... Nível três, pá. Fala, cara! Fala, cara! Estúpido, pá! Wasp! O Galgo a morrer! Não morremos! Eu sabia que tinha morrido! Não morremos à pecado, mas vamos agora, não é? Dá-lhe, 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 carassas! Já foi, já foi! Eica merda! Temos que estar bem de perto para assentar aquilo, carassas! Ora, vou repetir! Bem pessoal, vamos ficar por aqui, isto realmente é difícil, até porque tem esta situação de, tem poucos sítios de save, para já, ainda encontramos muito poucos e começamos sempre de lado bastante de trás e depois os bichos, os correios, neste caso estamos a matar, continuam todos os presentes, no mesmo ocado que estavam, portanto, para passarmos o nosso caminho, para fazer o nosso caminho, temos que os matar, ou tentar, podemos tentar passar por eles sem os matar, não é? Mas pronto, está a correr bem, temos que evoluir algumas coisas e vamos ver se a gente consegue evoluir mais, para ficar aqui mais fortes e não morrer tanto, que é o objetivo. Se ainda estás aqui, deixe-me ao meu agradecimento, pense em subscrever o canal e dar-me um like aqui neste vídeo, mais virão, e por isso é tudo! Enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!